Mas esse é de Diego Nike, ele é sinistro Não, não, não sai braba 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 Para, para de princesinha Roupa de mandraca Vai, vai no golpe quem quer Pupu quer, é treinada Vem, vem, dá nada Toma, toma na rapa 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 E aí Pirae, eu sei que você é cardela Vem jogando, vem jogando a jeca Aqui no Baile do Mega Vem, vem jogando a jeca Aqui no Baile do Mega Beijão, beijão, ganda checa Aqui no baile não pega Beijão, beijão, ganda checa Aqui no baile não pega Beijão, beijão, ganda checa Aqui no baile não pega Mas esse eu te digo Nike que ele, ele é sinistro Tololan sai braba Tololan sai braba Para de princesinha, roupa de mandraca Vai no golpe quem quer, é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma Na raba, vem, vem, dá nada Na raba, vem, vem, dá nada Toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada Toma, toma, dá raba Oh, e aí pira, eu sei que você é cadela Vem jogando a checa, aqui no baile do Mega Vem chão, vem chão, ganda tcheca Aqui no baile não pega Vem chão, vem chão, ganda tcheca Aqui no baile não pega Vem chão, vem chão, ganda tcheca Aqui no baile não pega Mas esse eu te digo Nike que ele ele é sinistro Vem chão, vem chão, ganda tcheca E a favela vai tocar